O projeto foi elaborado pela arquiteta e voluntária da Volac, Bárbara Fantelli. A nova sede conta com recepção, salas de triagem, remédios, assistência social, terapias, artesanato, oficina, auditório e banheiros, além da área de serviço e estacionamento coberto. O terreno tem cerca de 1.300 m² de área total e 650 m de área construída. A apresentadora Tânia Dávila foi conferir o novo prédio e conversou com o presidente da Volac sobre essa novidade. Graças a Deus foi um pouco mais de um ano de construção, que era uma das preocupações nossas, se nós teríamos recursos para terminar. E no fim, graças a Deus, veio tudo o que a gente precisava. E o prédio está aqui lindo, maravilhoso e recebendo todos vocês aqui com tanto carinho para que conheçam a nossa casa. O trabalho é grande e a gente precisa sempre de recursos. Então, o recurso não era só para construir, mas a gente precisa de recursos para manter todos os projetos. E com essa sede nova, a gente quer fazer muitos projetos novos para propiciar para os nossos usuários, até mesmo fontes de renda para eles. Então, para que a gente realize esses projetos, a gente continua precisando de muitos recursos ainda, com certeza. E para ver mais de como ficou a nova sede da Volac e mais entrevistas como essa, é só assistir o programa Revista da Ávila desta quinta-feira, logo após o Alto Astral. Aplausos. 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 Aplausos.